Ao todo, 40 atletas de 14 a 18 anos treinam pela equipe piauiense de atletismo de segunda a sábado durante 3 horas por dia. Todos se preparando para provas como o estadual adulto que ocorre dia 28 de março, o norte-nordeste que ocorre em abril e ainda o brasileiro interclubes. E vários nomes de jovens locais têm ajudado a divulgar e representar o Piauí Brasil afora, como Letícia Maria de 13 anos, que em 2014 foi campeã brasileira e norte-nordeste na categoria mirim. Agora eu pretendo ser campeã sul-americana e ter treinamentos bem fortes para conseguir essa medalha. Lia Raquel é outro nome do atletismo local, que tem orgulhado o Piauí com bons resultados em competições como jogos escolares, o norte-nordeste e o campeonato brasileiro de seleções, todas provas em que ela foi campeã ano passado. Esse ano eu comecei treinando muito bem, só que eu estava sentindo dores no pé e estava tratando. E agora eu estou voltando e espero que o ano seja bom. Vai ter uma competição em abril, que é seletiva para o Mundial, pretendo estar lá, pretendo fazer bons resultados. E em abril também vai ter o brasileiro em São Paulo. É meu primeiro ano de juvenil, pretendo ir para a final e trazer um bom resultado para o Piauí. Jefferson Serqueira e Matheus Oliveira, de 18 anos de idade, são dois outros nomes da equipe piauiense de atletismo que bem representam o estado. E foram campeão e vice nos 100 e 200 metros livres no troféu Cláudio Roberto de Souza, que ocorreu sábado passado na Universidade Estadual. Meu foco é querer fazer o índice dos 200 para o Pan-Americano Juvenil. Em relação ao ano passado, meu primeiro tiro foi 11-1 e meu melhor tiro do ano foi 10-8. É o sonho de qualquer atleta, né? Chegar a esse ponto tão alto. Mas isso vai decidir muito da gente, esforço. Se a gente quer ir, a gente vai ter que treinar muito. E é o que eu estou fazendo hoje para um dia eu chegar lá. Mesmo com tantos bons atletas e excelentes resultados, a Federação Piauiense de Atletismo tem dificuldades de enviar competidores para participarem de eventos fora aqui do estado do Piauí. Obviamente que nós temos sempre mais de um atleta em condições de ir representar bem o estado, mas infelizmente nunca temos o recurso suficiente para mandar essa quantidade de atletas. Esse é um dos maiores problemas que a gente tem, porque problema de treinamento não existe. A gente dá um jeito, consegue fazer adaptações e conseguimos fazer o nosso treinamento e obter os resultados. A prova disso é que nos últimos anos o Piauí tem se destacado muito a nível regional e nacional com nossos atletas. Infelizmente ainda batemos na porta e nem sempre ela é aberta para que a gente possa estar recebendo esse recurso e mandando nossos atletas para as competições nacionais.